Você afrontando eu te perdoando Eu não perdi os cursos pra contar mentira E não vou mais me importar Já tomei coragem e cê fez o favor de me preparar Tô pronto pra trás, joguei fora a vergonha que eu tinha na cara Vou sair por aí, na primeira boca vou fazer parada Não vai ser nada, só tem que ser meu raio, saber com quem Aprenda como eu aprendi a dividir alguém Tô pronto pra trás, joguei fora a vergonha que eu tinha na cara Vou sair por aí, na primeira boca vou fazer parada Não vai ser nada, só tem que ser, não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi a dividir alguém E me dividir também Você afrontando eu te perdoando Vou enchendo minha paciência Até que transportou a minha mão Não vou sobrar mais não É que o seu caso, infelizmente, não tem solução Agora não precisa Atuar na minha frente, ensaia discurso pra contar mentira Não vou mais me importar Já tomei coragem e cê fez o favor de me preparar Tô pronto pra trás, joguei fora a vergonha que eu tinha na cara Vou sair por aí, na primeira boca vou fazer parada Não vai ser nada, só tem que ser, não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi a dividir alguém Tô pronto pra trás, joguei fora a vergonha que eu tinha na cara Vou sair por aí, na primeira boca vou fazer parada Não vai ser nada, só tem que ser, não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi a dividir alguém Tô pronto pra trás, joguei fora a vergonha que eu tinha na cara Vou sair por aí, na primeira boca vou fazer parada Não vai ser nada, só tem que ser, não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi a dividir alguém Que me dividiu também